Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Aproveitando que eu acabei de gravar o vídeo pra vocês falando sobre as oportunidades no exterior, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como planejar o intercâmbio. E um extra, no final desse vídeo eu vou planejar um intercâmbio com vocês pra mostrar na prática como é que faz passo a passo pra planejar o intercâmbio perfeito, dos sonhos, do jeitinho que você quer. Gente, esse vídeo aqui é como planejar o intercâmbio sem ser por uma agência. É claro que se você quiser fazer um intercâmbio por uma agência vai ser muito mais fácil, você só vai chegar lá, você vai falar pra onde você quer ir, o que é que você quer fazer, eles vão desenrolar tudo pra você, o máximo que você vai ter que se preocupar é com algumas papeladas e tal, mas consequentemente você vai ter que pagar muito mais caro. Então fica aí ao seu critério se você quer ter um pouco mais de trabalho ou se você quer pagar mais. Então bora lá? Gente, a primeira coisa que você tem que pensar na hora que você quiser planejar o seu intercâmbio é o seguinte, você tá fazendo o intercâmbio por quê? Você quer ir pra aprender um idioma? Você quer ir pra fazer trabalho voluntário? Você só quer ir pra conhecer mesmo? Você quer ir pra trabalhar? Você quer ir pra fazer algum estágio, alguma coisa? O que é que você quer fazer? Agora que você já sabe o porquê de você querer fazer um intercâmbio, agora chegou a hora de você achar as suas opções de lugares. Pra onde você pode ir pra fazer esse intercâmbio? Se você quiser aprender inglês, por exemplo, aí você pode entrar no Google e botar melhores lugares ou lugares mais baratos para se aprender inglês. Provavelmente você vai achar uma lista com países, por exemplo, Malta, África do Sul, Canadá... Inglaterra não, Inglaterra é bem caro. A partir do momento que você vai procurar o lugar, você tem que ter alguns quesitos em mente. Esse lugar que eu vou, ele vai precisar de visto? Por exemplo, os Estados Unidos precisam de visto. É bom pensar também na segurança. Esse lugar pra onde eu tô indo, ele é seguro? Você já conhece alguém que já foi pra esse lugar? Seria interessante, que aí essa pessoa pode lhe dar algumas dicas. Se não, a internet tá aí pra isso. É muito bom sempre pesquisar relatos de pessoas que já viajaram pra aquele lugar. Pra ter certeza que tá tudo em ordem, que não tem nada com que você vai chegar lá e vai tomar um susto, sabe? Então sempre pesquise em muito lugar pra onde vocês querem ir. Agora que você já sabe o porquê do seu intercâmbio e o lugar pra onde você quer ir, chegou a hora de organizar um orçamento financeiro. No final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês, na prática, como é que faz esse orçamento. Mas basicamente é, você entrar no Airbnb pra ter uma ideia de preço de quanto é que você vai gastar com moradia. Você pesquisar na internet quais são os meios de transporte daquela cidade, pra você levar isso também em consideração no seu orçamento. Você procurar quanto custa a alimentação naquela cidade. Lembre que isso é um quesito muito importante. extras, gastos extras, como diversão, como alguma viagem que você vai querer fazer no final de semana. Basicamente isso. Mas depois eu vou mostrar pra vocês como é que faz bem direitinho. E aí, a partir desse orçamento financeiro, que você vai ter uma visão se é viável ir pra aquela cidade específica, se é legal ir pra aquele país, porque se não, aí a gente já procura outro. Chegou a hora da gente procurar também passagens aéreas. Lembrando que as passagens aéreas são sim uma grande parte do custo de uma viagem, de um intercâmbio. Então, o que foi que eu fiz? Eu preparei pra vocês um vídeo. Eu preparei esse vídeo, na verdade, já tem tempo, só que eu nunca soltei ele aqui pra vocês. E é um vídeo ensinando como achar passagens aéreas mais baratas. Eu vou botar aqui no canal depois, tá bom? Claro que passagens aéreas pra países da América do Sul vão ser muito mais baratas. Por exemplo, a viagem daqui pra Argentina é muito barata. A viagem daqui pro Chile, muito barato, muito barato mesmo. Agora, pra ir daqui pra Europa já é um custo muito mais alto. Então, leva em consideração isso também. Agora chegou a hora que você vai procurar a escola onde você vai estudar. Por exemplo, eu quero fazer um intercâmbio em Barcelona. Então, eu vou botar no Google. Escolas de idiomas Barcelona. E aí, eu vou ver todas, vou procurar. Claro que é uma pesquisa muito grande, você vai ter que procurar bastante. E aí, depois que você pesquisar, você vai escolher qual escola vai estar, por exemplo, mais perto do lugar onde você vai ficar. Porque aí já economiza, por exemplo, com transporte. E aí, você vai colocar esse preço no budget, no seu orçamento. Agora que você já tem todos esses planejamentos, que você já tem uma noção de preço de cada lugar, você vai comparar todos eles e vai ver qual é a melhor opção pra você. Agora, lembrando que por causa dessa pandemia, o mais legal seria você fazer os seus planejamentos pra o próximo ano. Porque pode ser que pra esse ano fique tudo meio estável, a gente não tem certeza de nada, a gente não sabe quando as coisas vão voltar ao normal. Então, planeja pro ano que vem, tá bom? Com tudo isso em mãos, chega a hora de você procurar a sua papelada. Vamos ver o que é que você vai precisar pra ir pra aquele país. Provavelmente você vai precisar de quê? De um seguro saúde, do seu passaporte. Dependendo do país, você vai precisar do visto. Então, é a parte mais burocrática. Não se esqueça dela, ela é a mais importante. Se você esquecer qualquer papel, pode ser que sua viagem seja cancelada de última hora, e isso a gente não quer. Essa parte do vídeo é mais teórico, eu falando pra vocês o que tem que fazer mais ou menos. Mas vamos lá já planejar o nosso intercâmbio, ok? Oi, gente! Muito bem-vindos à tela do meu computador. Essa que provavelmente vocês já conhecem, não é mesmo? Então, vamos começar a planejar o nosso intercâmbio, tá bom? Vamos planejar ele a partir do pressuposto que a gente quer aprender espanhol. Eu vou mostrar espanhol porque é um futuro intercâmbio que eu gostaria de fazer, tá bom? Lembrando que os métodos que eu vou usar pra espanhol também valem pra o inglês normalmente. Então, vai ser muito fácil, ok? Vamos começar por... Eu quero aprender espanhol. Então, vamos começar por lista de países. que falam espanhol. Olha, nós temos 21 países que falam espanhol como língua oficial, então nós temos, no mínimo, 20 opções de lugares pra fazer o nosso intercâmbio. Nós temos Argentina, Bolívia, Chile, no caso, os países da América do Sul, né, no geral. Aí a gente tem mais o quê? El Salvador, que é na América Central. Nós temos Espanha, que é na Europa. E muitos outros. México, que é a América do Norte. A gente tem várias opções. Venezuela vamos descartar porque a gente sabe que não estamos em condição de fazer intercâmbios pra Venezuela. Agora que a gente tem uma listinha dos países onde a língua oficial é o espanhol, vamos abrir outra aba e vamos botar assim. Países mais baratos para se aprender espanhol. Dez destinos baratos e incríveis para aprender espanhol. É a primeira coisa que aparece. Vamos ver uma listinha. Temos Cuba, o Chile, Cusco, no caso, Peru, né, aqui, Peru, Argentina, Equador, República Dominicana, Uruguai, Colômbia e Argentina. Ah, tem dois Colômbias aí porque é o destino, né, no país. Gente, então vamos lá. Agora que a gente já tem uma listinha dos países mais baratos para se aprender espanhol, digamos que eu queira conhecer o Chile. Eu nunca fui para o Chile e eu quero aprender espanhol no Chile porque é bom que eu já aprendo espanhol e conheço um país novo, não é não? Vamos fazer o seguinte. Vamos pesquisar o preço das passagens porque isso também muda bastante e a gente pode até alterar o lugar que a gente vai viajar por causa dos preços das passagens. Gente, eu vou falar para vocês uma dica. Vai sair essa dica no próximo vídeo que vai ser o vídeo das passagens aéreas que eu vou lançar aqui no canal. Mas um site que eu indico para vocês usarem é esse daqui, o Skyscanner porque ele mostra para vocês, ele dá várias opções para você pesquisar passagens aéreas desde variantes como o preço, o local, ele te dá várias opções de preços para um país específico, ele te dá várias opções de preço para uma cidade, para horários. Ele tem várias variantes e eu acho isso muito, muito massa. Muito massa porque você pode se programar de acordo com o preço da passagem aérea. Então esse aqui é o site, eu vou explicar bem direitinho para vocês como é que eu uso no outro vídeo. Então digamos que eu vou sair daqui de São Paulo, qualquer, aqui significa que é qualquer aeroporto, tá bom? Que ele vai pegar de acordo com o preço. E aqui eu vou botar que eu não consegui decidir para onde eu quero ir, tá bom? Aí aqui tem o mês mais barato e eu boto aqui também o mês mais barato. Vai ser tudo mais barato que eu conseguir, não vai ter nada específico, vai ser tipo assim, ah, o mais barato que tiver. De Guarulhos, quais são os lugares mais baratos para eu ir de acordo com a passagem aérea? Para o próprio Brasil, a passagem aérea pode sair desde 165 reais. Nós temos países vizinhos como o Chile, que está quase 700 reais, o que é um preço muito bom para uma passagem aérea de ir e de volta. Argentina por 820, também está muito bom o preço, a gente vê aqui Bolívia, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos. Então a gente vê que o Chile realmente é o que tem o preço da passagem aérea mais barata. Então eu vou apertar aqui e vamos ver quais são as opções de cidades, tá bom? Tem para Santiago do Chile, que é direto e é 700 reais. É muito barato essa passagem, gente, muito mesmo. Gente, a mais barata realmente é para a capital, para Santiago. Então essas daqui são as opções de preços de acordo com o dia, tá? Digamos que eu quero para outubro. Digamos que tudo se melhora e em outubro vai estar tudo ok. Olha como tem passagem barata aqui em outubro. R$350, tem muito barato aqui. Então digamos que eu quero essa de R$350, e agora vamos para a volta, vamos escolher a volta. Buscar preços. E temos aqui a nossa opção de R$854, que a gente sairia de São Paulo de R$7,30. Vamos chegar lá no aeroporto de Santiago do Chile. E aqui é a volta. Então aqui já é o preço de ir de volta, tá bom, gente? E agora o que a gente faz? A gente vai anotar esse preço para poder adicionar no nosso budget, no nosso orçamento. Claro que nesse preço você vai ter que fazer uma pesquisa maior para ver se tem mala, para ver quais são as tarifas, se esse preço aqui inclui cancelamento. Então dá uma olhada nisso, tá bom, gente? Agora que a gente já tem uma noção do preço da passagem, vamos procurar escola, porque aí a gente escolhe o alojamento de acordo com o local que a escola fica, tá bom? Que aí escolhendo, se a gente escolher um alojamento que fica perto da escola, a gente consegue economizar no transporte. Então vamos lá. Escolas de espanhol no Chile. Aí aqui a gente tem as 15 melhores cursos de espanhol no Chile em 2020. E aqui a gente pode ver que tem um mapinha mostrando a localização de algumas escolas. Gente, vamos dar uma olhada nesse aqui? Vou apertar ver os detalhes do curso. Vamos dar uma olhada. Espanhol intensivo, geral. Aulas por semana, 20 aulas. Variedade de idade, de 16 anos até mais velhos. Aí o que a gente tem sobre essa escola? A gente tem a descrição do curso, falando que são no máximo 8 alunos por turma, o que facilita muito para o nosso aprendizado, de verdade. Bem legal, muito legal mesmo. Olha, que massa. Aqui o certificado deles. Acho que essas fotos são bem antigas, na verdade. Muito legal, aqui é o alojamento da escola. Muito legal, bem organizadinho, né? Aqui tem as avaliações. A localização da escola parece ser a melhor. Agora vamos aqui, vamos ver os preços. Então vamos lá, nossa aula começa dia 5 de outubro de 2020 e tem duração de duas semanas, já que eu botei que a nossa viagem ia durar 20 dias. Ainda sobra seis dias aí para a gente ficar na farra. A data de começo, duas semanas. Então aqui já tem o preço do espanhol intensivo, que seriam 2.400 reais. Taxa de inscrição, que é isso aqui. A gente vai querer acomodação? Eu vou colocar aqui, a gente não quer acomodação, porque aí eu vou ensinar vocês como é que procura acomodação no Airbnb. Aí eu coloquei aqui a data da escola, quando é que vai ser o curso, a data de inscrição. E eu disse que eu não quero mais nenhum serviço adicional. E o preço dessa daqui vai ser 2.767 reais. Essa daqui vai ser a primeira opção de escola, só que a gente ainda vai procurar. Só que é claro que vocês podem procurar a segunda, a terceira e etc, e comparar qual é o melhor preço, tá bom? Então digamos que eu fiz a pesquisa e essa daqui realmente foi o menor preço. Então já vamos para o nosso terceiro quesito, já que agora a gente já tem passagem e escola, que é o alojamento. Para a gente poder escolher o alojamento ideal, a gente precisa saber onde é que fica a nossa escola e procurar o alojamento ao redor. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui, esse endereço bem aqui em cima, tá vendo? E vamos jogar lá. E vamos colocar no Google Maps. Gente, eu já vou entrando também logo no Airbnb, ok? Para onde você vai? Chile. Agora a gente vai vir aqui no Google Maps, a gente vai botar o endereço da escola. Gente, tá vendo que a nossa escola ficou perto dessa estação de metrô, Salvador? Aí a gente vai vir aqui no Airbnb e vai ver se tem alguma localização perto também do Salvador. Olha para isso, gente, olha que legal. Essa daqui é a Avenida Salvador e aqui é a Avenida Província. E aqui a gente tem a Avenida Salvador e aqui a Província. E o que é que a gente tem aqui? A nossa escola. E aqui a gente tem várias opções de... E aqui a gente tem algumas opções de Airbnb, ou seja, tá no mesmo bairro que a escola, na mesma rua. E aí a gente vai ver pelo preço. Fora todos esses daqui, a gente vê que tem esse aqui, que ele também é R$62,00 por noite, ele também é um preço muito bom. E ele é mais ou menos na mesma área da escola. Então vamos dar uma olhada nesse. R$68,00 por noite é um preço bom. A gente tem aqui uma cozinha, um lugar bem grande, várias geladeiras, e esse daqui deve ser aluguel do quarto. É, aqui ó. Modern Room é um quarto moderno com banheiro privado em Providência, região metropolitana de Chile. Aqui tem todas aquelas informações que eu já falei pra vocês, Wi-Fi, secadora, máquina de lavar, todas as opções aqui direitinho. Aqui tem o calendário. E é assim que você vai escolher o seu Airbnb. Você vai ver a localização, você vai ver o que é que tem, o que é que não tem, e sempre se atentar a todos os detalhes, porque pode ser que um detalhe que você não se atente, você pode ter uma dor de cabeça lá fora. Então, sempre se atente a se o quarto já vem com aquecedor, se for na época fria, se atente se o banheiro é reservado, se você prefere um banheiro reservado, fique atento se tem máquina de lavar. São esses requisitos que é muito bom pra achar atenção. Então, digamos que eu queira sim esse daqui, esse quarto moderno de R$68,00 por noite. Como eu coloquei... Como a minha viagem vão ser 20 dias, a gente vai pegar esses R$68,00 por noite e vai multiplicar por 20, tá? A gente vai gastar de alojamento R$1.360,00. Agora que a gente já tem uma noção do preço da passagem, da escola e do lugar onde a gente vai ficar, chegou a hora da gente ver outros gastos, que nem os gastos da alimentação. Então, o que a gente vai fazer? Vou fechar essas abas aqui, a gente já pesquisou. Vamos botar assim. Preço, alimentação, Chile. Então, vamos calcular uma média de R$130,00, tá bom? Por dia de refeição. Lembrando que esse preço você pode economizar bastante se você fizer suas compras em um supermercado, por exemplo, e você mesmo preparar suas comidas, já preparar seu café da manhã, seu almoço, isso vai lhe ajudar muito a economizar, de verdade. Então, lembrando sempre que restaurantes é uma coisa que custa muito caro em qualquer lugar que você for viajar, se você quiser viajar gastando menos. Então, eu vou botar aqui R$130,00 por dia de alimentação, vezes 20 dias. Coloca aqui o preço do lado. Gente, essa alimentação aqui, eu sei que o preço saiu bem caro, porque eu tô pegando de acordo com o restaurante, mas é que você pode diminuir muito esses gastos se você comprar em supermercado e fazer a sua própria comida em casa, preparar tudo direitinho e não comer fora. Comer fora aqui, eu tô botando um preço muito alto pra um intercâmbio de 20 dias com alimentação, porque eu tô levando em consideração os restaurantes, tá bom? Agora que a gente já tem o preço da alimentação, vamos pra o lazer. Quanto custa o lazer? É o preço, por exemplo, de um ingresso pra você ir num museu, é você ir em um cinema, é você fazer alguma programação especial. Eu não coloquei... Dentro desse lazer, por exemplo, não tem viagens pelo país. Não tem tipo, ah, eu quero sair de Santiago e eu quero viajar pra outra cidade. Não tem esse preço. Você vai ter que calcular por fora caso você queira fazer essas viagens. Gente, então, o que é que acontece? Quem vai definir o preço que vai gastar com o lazer é você. Você que vai definir, assim, claro que você pode fazer pesquisas na internet pra ver quanto é que custa a média de preço, por exemplo, um ingresso pro cinema, um ingresso pra um museu. Você vai calcular esses preços de acordo com o lugar que você tá indo, se você quer ir ver alguma coisa específica. Mas quem vai calcular isso é você, porque nada é obrigatório. Então eu vou destinar aqui pra o lazer, eu vou colocar mil reais. Vou colocar aqui mil reais. Pra o lazer. Agora vamos pesquisar em relação ao transporte. Eu vou colocar aqui transporte... Santiago... Vamos ver quanto é que custa o transporte Santiago. Metrô, Uber, taxônimos. Ele tem dizendo tudo aqui na internet também. Gente, nesse site aqui foi o mesmo que a gente viu daquela outra vez. Ele ensina aqui caminhar e descobrir a beleza de Santiago. Ele fala sobre os principais meios de transporte, que no caso é o metrô. Aqui a gente tem um link que vai direto pro site do... Não, aqui a gente tem um link que já mostra direto informações sobre o metrô. Eu vou botar metrô, gente, porque... É... Pra mim é o mais prático e também muito barato usar metrô. Olha, a linha abrange grande parte da cidade. Lembra que eu falei que aquela linha de metrô tava bem pertinho da nossa escola? Aqui tem como usar o metrô, tem um cartãozinho ensinando como usar o metrô. Tem um ponto de recarga. Provavelmente funciona que nem o Brasil. Então você vai gastar mais ou menos 280 reais com o metrô. Mas é aquela história, você pode economizar isso também. E os gastos extras que a gente vai ter que calcular, eu aconselho você a separar 10% do valor total da viagem e ter esse valor disponível pra você pra quando você for fazer o seu intercâmbio. Pode ser pra comprar alguma coisa durante a viagem, pra resolver algum problema, qualquer coisa. É sempre legal ter 10% no mínimo do valor total da viagem disponível em dinheiro, assim, pode ser em dólar, em real, você que escolhe. Pra você... Se você precisar, você usar esse valor. Agora chegou a hora da gente calcular quanto vai ficar o nosso intercâmbio, programando ele do jeito que eu acabei de ensinar pra vocês. Vamos lá? A nossa passagem de ida e volta vai custar 854 reais, mais o preço da nossa escola, que vai custar 2.767 reais, mais a hospedagem, que vai custar 1.360 reais, mais a alimentação, que vai custar 2.600 reais. Lembrando que essa alimentação aqui tá a um preço muito alto, porque eu calculei de acordo com restaurantes e como se o café da manhã, o almoço e o jantar saísse um preço só, um preço de 40 e poucos reais. Então, esse preço aqui você pode economizar bastante comprando supermercado, que nem eu já falei pra vocês. Vamos colocar mais mil reais. Foi o lazer, eu acho. Acho que foi o lazer, né, que a gente colocou mil reais. O transporte, que foi 280 reais, mais 10% da viagem pra ficar ali, caso você precise. O intercâmbio de 20 dias pra Santiago do Chile com tudo, do incluso vai sair por 9.747 reais e 10 centavos. E esse é o preço final da nossa viagem de 20 dias pra Santiago do Chile com duas semanas de estudo de espanhol e tudo incluso. Lembra do que esse aqui é um preço que a gente deixou com uma faixa bem confortável. Caso a gente queira reduzir ao máximo esse valor, a gente poderia fazer o quê? Diminuir o preço da hospedagem por noite, a gente poderia chegar até, acho que uns 1.100 reais, o valor total da hospedagem. Se a gente diminuísse, por exemplo, na alimentação, eu acho que a gente conseguiria chegar até uns 1.600 reais em vez de 2.600, economizar bastante. O lazer a gente poderia jogar pra uns 600 reais, se par, né, a gente jogar pra uns 600 reais. E o transporte a gente conseguiria economizar, caso a gente andasse a pé. E a gente conseguiria diminuir isso na metade, em vez de usar o metrô 4 vezes por dia, usar só 2 vezes por dia. Caso você faça todas essas reduções que eu acabei de falar, o preço do seu intercâmbio cairia de 9.747 reais, você gastaria 7.657, uma economia aí de mais de 2.000 reais. Lembrando que a gente ainda assim conseguiria diminuir esse preço caso a gente pesquisasse outras escolas. É que nem eu falei pra vocês, eu só mostrei uma mesmo que eu quero mostrar pra vocês, como faz, mas eu realmente acredito que a gente conseguiria economizar um pouquinho aí também, mas esse daí é realmente o preço base de um intercâmbio pra o Chile. É uma base de 7.000 a 9.000 reais. Eu espero ter ajudado vocês com todas essas dicas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, demorou bastante pra eu conseguir fazer ele, eu tive que fazer muita pesquisa, a gente viu aqui que a gente fez muita pesquisa, e quando eu cortar esse vídeo provavelmente vai ficar bem menor, mas até agora tá com quase 50 minutos gravados, então eu vou ter um grande trabalho pra editar isso pra vocês. por isso que eu já vou pedir pra vocês pra deixarem o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no meu canal e me ajude divulgando esse vídeo, porque isso me ajuda muito, 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 muito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, qualquer sugestão de vídeo é só deixar lá nos comentários, um cheiro e até o próximo vídeo, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho